Música Estamos a um mês do verão, época do ano que muita gente investe em dietas e exercícios físicos para ficar em forma. Quando o assunto é emagrecimento, uma alimentação equilibrada é fundamental. Para quem deseja perder peso com saúde, as frutas são grandes aliadas, se consumidas de forma correta. Um bom exemplo é a laranja. Uma unidade tem cerca de 50 calorias. Já o suco pode chegar a 300. Banana, melancia, ameixa, maçã, pêssego e mamão, todas são indicadas nas dietas. Cuidado com as frutas da estação. Jabuticaba, manga e uva são muito calóricas e devem ser consumidas com moderação. Quem gosta de abusar deve dar preferência ao morango. Dez frutinhas como essa tem menos de 60 calorias. Quem está de dieta deve passar bem longe dos doces. Mas uma sobremesa após a refeição é sempre bem-vinda. Uma boa opção nesses casos são as frutas. E para variar um pouco o cardápio do dia a dia, uma dica é uma salada delas. Olha só a receita. Um abacaxi, maçã, mamão e uma laranja. Com essa combinação você deixa o corpo e a saúde em dia. As frutas são uma grande estratégia por darem saciedade e serem frescas, deliciosas. No verão combina muito bem. E para variar um pouco o cardápio do dia a 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 dia.